Fala galera, bem-vindos a mais um Shibu e Charutos Canalzinho de charutos, de curiosidades sobre charutos E minhas experiências na verdade sobre charutos Que ainda são bem poucas Do Shibu Sou Shibu, tenho o canal de pesca na internet Shibu de Fishing, se quiser e puder Siga a gente lá que nos ajuda bastante E hoje vou falar sobre a primeira queda que eu tive O primeiro que deu ruim Nos charutos que foi uma fumada que eu fiz Com um Duneman Artist Line capa escura Bem no comecinho de quando eu Comecinho não, mas tipo No primeiro ano que eu comecei com os charutos Como eu falei, comecei com charutos através da Reis Fui muito bem orientado, muito bem recebido Quando eu procurei a Reis Para adquirir meus primeiros charutos E ter orientação Confesso que não esperava ter uma orientação tão bem dada Na época não tinha muito material na internet E daí comecei com Dona Flor Robusto Depois gostei de Hot Shield Alguns outros, Dona Flor Seleção Sempre capa clara Aí fui para alguns artesanais Uns 100 anilhas baianos lá Deles também E aí tinha visto esse Duneman Artist Line Achei bonito e tal Capa escura E comprei Comprei num belo dia Vim e fiz uma fumada E ainda não tinha muita noção de cadência De fumada De tudo mais Eu estava alimentado até Não estava de barriga vazia Que isso também pode Fazer dar ruim Principalmente com charutos um pouco mais fortes Mas eu tenho certeza Que foi a cadência da minha fumada Que me arrebentou aquele dia Primeira vez que passei bem mal Bem mal mesmo Sabe? De náusea e tudo mais Realmente me derrubou Aquele charuto O gosto na boca depois e tal E fui lá Na próxima compra Fui lá conversar Falei olha Tive um problema e tal Será que era do charuto Será que era O que que era e tal Aí conversando lá com o rapaz O rapaz chegou e falou O charuto não é tão forte assim Para derrubar Mas O fumador mais experiente Tem dias ruins Então pode ser que você estava Num dia ruim Ele não caiu bem Não encaixou E aí te derrubou Te mariou Essa é a palavra que ele falou Mariou né Falei é Ficou meio enjoado É Pode ser isso Pode ser que eu não estava Tão bem alimentado assim Mas eu tenho quase certeza Que o que me derrubou Naquela ocasião Foi a cadência De fumada Por que Eu tenho quase certeza disso Porque eu estava Numa pegada De querer sentir muito Toda hora no retrogosto Retrorreio E Fumar um pouquinho mais rápido Achando que eu ia sentir mais gosto Fumando mais rápido E Com certeza Isso Talvez Um dia Que já não estava Tão bom No metabolismo E tal Acabou me derrubando Tá É uma experiência Isso aqui é Muito ruim Muito ruim mesmo Então aí Pra quem está começando Procure a cadência Da fumada Procure Hoje Um dia tem muita dica Na internet De Muita gente legal Outro dia Até falei Aqui nos primeiros vídeos Walter Salles Mas é Walter Salles Tem muita Dica legal dele Tem de Diversos outros canais Também que valem muito a pena Mas Pessoal Tomem cuidado Com a tal da cadência Você que é iniciante Principalmente com a cadência Da fumada É Porque isso Esse deu ruim Essa vez que eu fiquei ruim Me fez aprender A tal da cadência Da fumada Né Então É importante Que a gente Possa degustar Você que está iniciando É Geralmente O pessoal fala Vai nos charutos Mais É Menos fortes Eu acho que isso Está correto Mas Eu acho que A gente tem que se permitir Experimentar alguma coisa Um pouco mais forte E aí uma saída São os formatos menores Né Então você tem lá Hot Shield Peti Corona Peti Robusto Tem aqueles formatinhos Não sei como chama Esse outro aqui Que está aqui Esse Monte Cristo pequeno Peti de Mundo É E são fumadas Por serem fumadas Mais rápidas Eles acabam Entregando Ainda que fortes A potência Por menos tempo Que isso faz com que você Não 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 Sinta tanto A pegada Né Recentemente A bucaneiros Que tem Charutos mais pegados Aqui no Brasil Que usam Cubra Né Que é a semente cubana Aqui no Brasil Cultivada aqui no Brasil Tem charutos mais pegados Eles tem a linha Peti Né Que permite que A gente possa experimentar Algo mais forte Com mais intensidade Mas por menos tempo E talvez esse menos tempo Faça com que a gente fique Um pouco mais tolerante Ou que a gente não passe mal Eu acho isso uma solução Bem legal também Tá bom? Tá aí mais uma Experiência compartilhada Uma experiência não muito boa Mas Mais uma experiência compartilhada Beleza? Um abraço Até a próxima